Fala aí galera, beleza? Daniel Santana aqui mais uma vez com mais uma videoaula pro nosso canal E hoje vamos fazer esse vídeo aí que você com certeza já tá vendo no preview A gente vai fazer essa animação de uma forma rápida e básica, tá? A gente também mantém o material aí no nosso canal e também vocês verem as possibilidades de animação E também nesse tema natalino, beleza? Então, eu espero que vocês curtam o vídeo e assistem o vídeo até o final, tá? Também peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade Deixar nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, tranquilo? E também peço pra você entrar no nosso grupo de Telegram Lá você vai encontrar todos os materiais de apoio pra fazer essa aula Inclusive esse material aqui que a gente vai animar agora, tá? Então, faça parte do nosso vídeo pra você ficar ordenado aí do que tá sendo postado lá, beleza? Então, vamos nessa, eu vou importar aqui o meu material e vamos começar A nossa área de projeto Importei, aqui é bem básico, eu sei que todo mundo acho que já deve saber, mas vamos lá Então, a gente vai usar a terceira opção, tá? Vou aqui dar um OK Pra aí manter os tamanhos vindo do Photoshop A gente vai entrar aqui dentro e aqui tá todos os nossos materiais Regrinha básica, tá? Nesse caso aqui a gente não vai fazer ele em 3D, não tem necessidade Até porque esse vídeo vai ser um vídeo bem rapidinho Tá? Se houver alguma necessidade de a gente transformar isso aqui em 3D, a gente transforma Ou a gente faz outro vídeo falando sobre varejo com aspecto 3D e tal Beleza? Então, mas nesse caso aqui, acredito que a gente não vai precisar não, tá? Deixa eu só expandir essas ferramentas aqui, ó Porque essa aqui tá muito comprimida pra cá e talvez eu precise dela Então, vamos lá Eu vou revelar aqui todos os keyframes, tá? Vou tirar essa segunda opção aqui da nossa barra aqui, ó Expand and collapse Aqui, isso, só pra gente expandir essa parte aqui Vou também deixar mais um pouquinho ele amplo Pra gente dar uma olhada aqui de como tá acontecendo o nosso material Então, beleza Aqui em cima a gente tem o nosso Nossas luzes Então, a gente vai começar por ela, tá? Aquela questão de De animação básica, tá? Que a gente vai usar pra luzes Que seria A transparência Mas antes da gente começar aqui, de fato Eu vou logo importar esses dois materiais aqui Que é o selo e Esse material aqui Todos esses materiais aqui foram baixados No Freepik, tá? Então, esses materiais estão lá A gente baixou lá A gente achou bem mais tranquilo baixar Porque eu teria que ter um tempo maior pra criar E como a gente não tá tendo muito tempo aqui na produtora A gente achou o bem fazendo dessa forma, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó Logo o nosso material aqui Que é o selo Vou importar aqui Já tá, já a terceira opção E isso, eu vou deixar ele aqui Tá bem grandão A gente vai diminuir um pouquinho aqui, ó Opa Diminuir ele aqui com shift Tá? Então, eu vou deixar ele aqui assim Vou importar também Aquele, esse aqui Esses ornamentos aqui, ó Vou jogar pra cá Deixa eu abrir aqui Já tá, a descrição A opção Colocar ele aqui E aqui tá o nosso andamento Vou jogar pra cá também É diminuir, na verdade, tá? E ela ficar dessa forma, beleza? Então, o selo Eu vou dar um control x Tá bom? Control x E vou ver aqui na paixinha de selo Vou tirar isso aqui E vou jogar aqui Control v Beleza? Então, já vou entrar aqui Já vamos começar a animar isso aqui Tá? Então, beleza Vou voltar aqui Aqui o selo Pronto Na Na composição de selos Tá? É O que a gente pode fazer aqui De forma bem básica Só I, I, I Pra se eu for mais pra cá De forma bem básica Que eu vou tirar o selo A poeira Tá começando o meu nariz Já começar a incomodar Então, vamos lá É Aqui Qual a animação que a gente pode fazer Tá? Como eu estou falando De uma época natalina Eu não quero É Deixar esse Esse Como eu posso dizer Essa animação muito rápida Muito dura Muito Aquele conceito de promoção mesmo Que é tipo Impact Impacto De Tipo Ricardo eletro Não sei se vocês estão sacando Eu quero fazer essa animação Um pouquinho mais suave Mais lenta Até pela época também Né? Tá, tá Tá Então, o que a gente vai fazer aqui Tipo, a gente vai usar aquela regra De usar a opacidade Tá Pra revelar E outros parâmetros Pra revelar também A opacidade é delay Então, a gente vai usar como Escala E a opacidade também Pra revelar Então, eu vou clicar aqui Na escala Opacidade de reloginho Trago um pouquinho aqui Expando um pouquinho aqui Alt Alt E scroll Pra expandir aqui A nossa timeline Pra ele me dar aqui Dois segundos Revelar aqui Dois segundos Então, eu vou jogar aqui Dois segundos Jogo esses frames pra cá Que são originais Desvolto a minha agulha E aqui, por exemplo Eu vou crescer Aqui a minha Do selo Tá? E aqui, mais ou menos Vai ficar assim Eu vou trazer Mais a minha agulha Tá? Aqui assim Mais ou menos Que daria Quase Dez frames Vou voltar aqui É um control shift Tá, gente Pra clicar Dez frames Agora aqui Eu vou aplicar Um zero Aqui, ó Tá? Deixa eu ver Todos eles aqui, ó E vou Nove De gráficos Clica Arrasta pra cá Tá? Então, eu vou tirar Isso aqui Tudo bem? Então, o próprio O seu tá animado O seu visível Que tá uma forma Bem básica Pra animar isso aqui Outra coisa O que eu quero fazer Aqui Aparecer Aqui Eu quero aplicar Um efeito Bem básico Também Que é o Control Se vocês vir aqui No seu Janela E aqui, ó Presets efeitos Você vai pesquisar Ele vai abrir Provavelmente já deve estar aí Pra vocês aí Se vocês não mexem No after Ele deve estar aqui Pra vocês Nessa parte aqui Direita E aí vocês vão pesquisar Esse efeito aqui Eu vou precisar Dessa forma aqui Que é como Que eu gosto Será que é esse efeito Aqui? Que é um preset E já tem um aqui No canal falando sobre ele Então eu vou pegar aqui Light Aqui, ó Light Sweep Então aqui Ele vai Pra ele dar Um raizinho de luz Aqui, ó Tá? É um efeitosinho Bem básico Mas eu vou utilizar ele Gosto assim, né? Não uso muito Confesso Mas ele Vai acabar ajudando Pra tomar Mexer aqueles parâmetros Isso aqui é bem Também Isso aqui é bem Mexer aqui É bem Esforço também Tem muito bicho Precisa de cabeça Não Então, ó Ele me desce Essa loutorazinha aqui Essa loutorazinha aqui Essa loutorazinha aqui É que vai corresponder Ao ser feito Tá? Então eu vou pegar aqui Ó Vou marcar o Prefiro pra cá Venho com sua Agulha mais pra cá E a gente Joga pra fora Pro outro lado Tá? Então Vamos instigar o 1 Pra gente visualizar E F9 Vamos assistir Como é que tá ligando Vou tirar o porquê aqui Ó Vou deixar mais baixo Isso Já gostei aqui Tá? Então beleza Se eu animado Volto aqui Na composição Tá? Como eu disse Vamos animar logo então Aqui Essas luzes Que tem de opacidade Aplico aqui Dois segundos novamente Eu marquei Sete aqui Dois segundos Tá? Aqui você vai colocar em 0 Você vai vir aqui E vai Copiar isso aqui Ó Ctrl C Ctrl V Pronto F9 Clica no ótimo reloginho Vem aqui nessa setinha aqui Ó Prumpet E Loop Duration Prumpet E aí Segue Tá? Deixo aqui mais ou menos Vamos lá Então ó Vamos animar também logo Essa parte aqui ó Tá bom? Isso aqui é bem interessante Vamos clicar aqui duas vezes Essas bolas aqui eu não vou querer Então a gente vai tirá-las daqui ó Seria essas aqui ó Essa aqui eu quero Essa aqui também não Tá? Então o que vai acontecer com essas duas aqui Essas quatro na verdade Essa aqui eu vou linkar que eu já sei que essa aqui é a vermelha e essa aqui é a dourada Desse bloco aqui Tá? Então vou Vim aqui ó Em parent E link Só linkar a dourada no vermelho Aqui também a mesma coisa A dourada E vermelho é de cima Aqui Então vou clicar aqui no de baixo que é o dourado Pra linkar no vermelho Tá? Então eu vou animar só o vermelho E vai acontecer também no dourado Tá? Vou mostrar pra vocês aqui na prática Então beleza Meu ponto alto Vou colocar aqui no vermelho Tá no meio Não quero isso Eu quero que ele fique aqui Tá? Então Y Ou então vocês usam essa opção aqui do motion tools Tá? Então vou usar aqui Se vocês não tiverem apertar Y e arrasta aqui Pra Pra cá Tá? Eles apertam aqui de novo Que anda Pra vocês mexerem aqui Enfim Então beleza R de rotação Marco a rotação aqui Vou aqui em dois segundos Tá? Jogo a minha rotação pra cá Isso Mais dois segundos aqui Que ele vai fazer o contrário Então aqui Se aqui tem Trinta e sete Lá eu vou botar menos trinta e sete Então eu venho aqui E aqui eu boto aqui menos Trinta e sete Pronto Ele vai ficar dando esses loops aí pra gente F9 Venho aqui novamente Opa desculpa Venho aqui em alt No reloginho Clico nessa setinha Propit Loop duration type Tá? Vai fazer Pra gente aí Tá muito lento Então vamos deixar aqui com um segundo mais ou menos Alt Seleção de todos os players Aperta o alt E ele vai fazer isso aqui pra gente Vou deixar aqui um segundo a animação acontecer Ó Aqui já não deu certo Tá vendo que ele tá parando Então Esse Essa opção aqui do loop duration Não vai dar certo Então Selecionar todos Alt É Venho aqui ó Aperto o alt No reloginho Coloca aqui ó Loop Aqui ó Loop Alt É Aprei conchete Você fecha conchete Você dá um enter E a gente vai ficar Ainda não ficou legal Ele tá parando Não tô curtindo Ele tá parando Então vamos lá Vamos mexer aqui Pra ver o que tá acontecendo Ele vai Vai aqui Opa Tem alguma coisa acontecendo aqui ó Deixa eu Explore isso aqui Ó Ele veio aqui Ele tá Ele veio pra cá Daqui Ele vai fazer isso aqui Boa Espera aí Tem alguma coisa É pra ver aqui 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 é um pouco pessoal voltei aqui ó tá dando o link na verdade não sei o motivo mas vou fazer o exame para vocês aqui ó aqui eu já coloquei ok menos em 27 tá sem aqui coloco jogo para cá o número um número que cheguei perto ali e só e volto para cá com o efeito tá vai ter isso aqui ó e já faz isso aqui também para essa informação aqui para isso eu vou vir aqui novamente coloca o meu fonte aqui aqui ó sempre que tá com fonte aqui se você vai fazer tipo de relação tá e aqui ó aqui mesmo até tirar o expansão aqui ó você pode ter uma cor que você não se perder isso daí daqui eu vou dar outra cor então vou usar essa opção aqui vocês podem vir aqui e aplicar uma cor aqui então beleza aqui a gente vai dar o ctrl V já que a gente já fez a animação tá porém eu quero fazer bem diferente tá então vamos voltar aqui agora o outro W você quer tá animado vamos ver o que a gente tem para mim aqui agora já tem isso aqui isso aqui é o que isso aqui eu vou fazer isso aqui vai ser bem básico tá eu vou vou crescer um pouco mais aqui 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 assim o ponto ou para ele tá aqui embaixo então vem com Y deixe daqui alguém sabe o projeto de vocês tá é só o valor aqui para gente não perder isso aqui é Natal só até em cima da aula que ele já tinha feito e o xixi então está aqui eu vou levar ele para cá tá para ficar aqui só que eu vou colocar só o movimento movimento aqui para que eu coloquei na ponta aqui tá eu venho aqui mais ou menos em 15 segundos jogo para cá para ele vir tudo para cá e o restante dos 15 cilindros ele vai voltar para cá para fazer para cá para cá tá então com shift selecionado seleção todos eles ó o f9 beleza então próximo isso aqui é as estrelinhas também vou ver aqui ó nessas linhas aqui como a gente já fez aquele efeito e aí já porque eu gostava um pouco eu sei onde só funcionar eu não tô lá você só botar para a gente ter diferença a gente dar o um aqui ó para chegar aos frentes não sei se lá todos os seis que feijos alt joga para tentar para ele ficar um pouquinho mais rápido de diferença aqui também e isso é mais rápido do que aquele de lá porém se estou vendo aqui o ponto um colocar no meio dos dois aqui ó tá vendo não é isso que a gente quer então a gente vai pegar aí ó joga na ponta tá tá agora sim o efeito tá acontecendo tá muito rápido então deixa aí que eles ficarem bem mais devagar e aí acho que funcionou mais devagar que aqueles lá né e agora esses cartazinhos aqui gente eu não vou animar aqui também não vou animar não sei se esses likes aqui não vão lá isso aqui sim a gente vai ter que animar tá o nosso pontão já tá no meio a gente pode crescer eles aqui também a mesma coisa do do primeiro lá que a gente fez tá então a gente vai pegar aqui e hoje a gente faz isso aqui a gente pode fazer assim eu não sei eu vou fazer o seguinte eu vou diminuir ele aqui tá tem que crescer bastante ali não precisa tanto assim e aí e aí e aí e aí e aí de posição eu vi aqui na ponta só vendo né então mesma coisa vem aqui segundo jogo para cá mas que os segundos que ele vai vir para cá tá e como fazer aqui agora tá esse nove eu quero também que ele fica fazendo isso aqui ó é bom a gente vai fazer como a gente já usou a posição aqui se a gente fizer a mesma posição que agora vai dar problema que ele já tem posição já nesse é em horizontal se a gente fizer investigar assim vai dar problema então o que a gente vai fazer a gente vai ver aqui nil objeto nulo para extensão objeto nulo e aqui no objeto nulo em parte a gente vai linkar aqui em cima ou seja agora a gente pode animar só o objeto nulo tá eu posso pegar aqui um ponto alto aqui do objeto nulo e jogar aqui no meio joguei aí no meio deixa eu pegar isso aqui cadê não tem problema aliás eu vou pegar vou jogar para cá do meu ponto alto é melhor beleza tá beleza peguei o ponto alto está aqui eu vou deixar aqui dois segundos mais ou menos daqui dois segundos aqui eu pego esse ponto original jogo para cá e aqui no inicial eu vou jogar para cá selecionando o ponto alto para o jogo para cima aqui tem pouco pode desce olha que ele volte se ele ficar estranho que ele chique eu peguei a ter movimento a no jardim da esquerda para direita né prove eu aqui aquele meu processo no e aí se achar que ficou muito rápido na verdade não muito rápido mas muito grande aí se o seu momento só tiver aqui ó joga um pouco mais um abaixo e oi 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 de você acabou de criar ele ao contrário ver se não ficar eu já faço instintos sonho é isso tira que tem movimento mesmo tá a gente já não tô esse aqui tá osteof mismatch para e eu já tenho isso aqui vou deixar até aqui o artente eu não sei se eu gostei muito desse movimento aquele setor isso aqui vou tirar não gostei mas eu não sei se vocês gostou vocês podem permanecer vou tirar não curtir mesmo então vou tirar aqui ele tá é a nossa que eu vou mentir o mesmo ali tá me curtiram E aí o e isso o efeito tem só um porém aqui ó aqui vou fazer seguir e tá bem rápido aqui ó alt pra cá nem que a gente volte ó ele foi e voltou e não vai voltar de novo e você tá aqui é só para isso essa diferenciação aí ó a capacidade 3d beleza bota aqui e agora vamos aqui seu já meia tá no lado a senão vamos lá senão nasceram no bg eu vou tirar essa luz aqui ó nossa aqui não chover aqui é só os pessoais eu vou tirar essa linha que eu não gosto mas eu vou tirar em todos é eu vou voltar aqui no bg agora vou ver aqui nessa camada vou jogar com esse pessoal aqui bem para cá para baixo gente assim vamos lá funcionar jogadores aqui assim tá aqui eles vão eles vão ficar assim mesmo tá eu não vou mexer olha depois que eu vou aplicar vai ser essa capacidade aqui que inclusive a gente já vai ficar no amor então vou fazer o seguinte eu vou fechar essa aqui eu vim aqui na tal aqui é uma luz tá vai escrever aqui ó luz que foi aquela que a gente animou logo logo no começo então vou revelar os que fez um é que você vem aqui novamente no bg e aperta o ctrl v a gente pode dar uma diferença aqui tá aqui ó que assim tem a diferença diferença da outra né então volta aqui o bg tá animado não vou animar o personagem a gente vai ter uma transição nisso aí ficou muito em cima da cabeça dela ali então a gente pode pegar aqui ó esse detalhe aqui que é o ornamento de um pouco fica acima para ele ficar tão baixo também ó então já tem isso aqui se você achar que esse esse negócio tá muito rápido vocês podem ir lá diminuir que eu vou fazer tá e aqui do coração bolas e aqui e também eu vou deixar mais ela ficar muito rápido as coisas né então ponto W ponto W pronto chegamos aqui ó E aí e aí e ele olá então já tem só que não na primeira cena a gente pode até animar se detalhezinha aqui também elementos elementos isso isso esse elemento vai ser bem rápido bem básico também tá então vamos ver aqui isso aqui ó eu sei lá um pouquinhoentar aqui ó eu tô 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 aqui o meu jogo para cá e arrasta aqui é só para ele aparecer nele e aqui aqui só para gente vocês são tudo alto e outra cara e aqui a gente pode brincar para cá esse aqui pode ver que é sim esse aqui que é sim então a gente marca tudo f9 tá animado nosso bg para falta aqui vamos assistir aqui E aí E aí é isso E aí é isso vamos aqui agora passando dois você vê que tem uns elementos lá na composição um que tem os elementos aqui na frente para lá e tira tá aqui como a gente tem os mesmos elementos a gente não vai mais novo então vou lá naqueles elementos lá tá aqui mas eu vou pegar aqui e solta aqui ó vou ver até aqui parece que fez para chegar muito rápido para cá essa não parece ser bem se você vê que a senhora dois que já controvê pronto já vai estar aqui já vai revelar aqui no bg eu vou tirar essa camada que eu não quero é que me gente isso aqui eu venho aqui ó na cena um tá acho só modificar aqui ó aqui ó que é o valor que vai entrar aqui na posição da composição de valores tá e aqui na composição de valores eu vou aqui ó então vamos lá a gente vai criar aqui um quadrado aqui ó um pouco arredondados que vai jogar aqui assim até que ele fique certinho lá em cima também a gente vai tentando aqui até a gente achar o ponto certo e a raça para cá é isso beleza eu vou vir aqui com alt e clica uma vez clica mais uma vez clica mais uma vez que é que ele já compartilha para a gente ou então você vem aqui ó nome fio eu trouxe veja aqui em nada e aqui também a gente pode colocar um pouco a gente vai diminuir um pouquinho tá muito grande aqui assim isso você pode ver que não tá legal sem arredondamento aqui ó então você pode ver aqui ó deixa eu tirar a expansão aqui ó com content vem aqui em stroke aqui em stroke aqui ó 11 a não aqui é roupa tá mais de stroke foi lá então pronto vocês vieram aqui a hora que a gente vem adicionar e só achar ele aqui gente não tem que se não é aí aqui ó é rectangle então você vem aqui ó então pronto vocês vieram aqui a hora que a gente vem adicionar e que é o bem conhecido da galera aí marca primeiro que foi marcos aqui também tá alt para a gente revelar aqui dois segundos isso é que joga pra cá volta a colher aqui em zero zero isso aqui e zero aqui também mais ou menos uns 47 segundos aqui eu vou deixar mais ou menos aqui assim e aqui também tá então f9 e aqui no resultado de gráficos vem aqui e tá aqui você feita aplicada ó tá então vem aqui ó joga isso aqui para baixo do aqui ó né tanto tempo que a gente fez em minhas eu aqui ó e vem aqui na segunda opção mapa aqui nome a gente vai colocar em alpha mate shape um que seria esse shape aqui então ele vai linkar nesse aqui e não é bem linkar mas ele vai fazer uma máscara tá não é esse daqui do parente novo gente é esse aqui ó TRK mate tá beleza ó a gente já tem isso aqui agora a gente vai fazer outra coisa eu vou pegar isso aqui a gente pode colocar a composição para a gente não se enrolar ó a gente pode colocar uma composição vou deixar a composição agora não que a gente vai fazer outra coisa aqui depois a gente coloca a composição tá beleza é eu vou pegar aqui agora o nome Chester tá eu vou jogar aqui para cima para gente ter uma diferenciação vou trocar por ele aqui ó você pode trocar por aqui vou trocar aqui para vermelho então a gente vai copiar isso aqui ó um dois três então a gente vai pegar aqui ó control d um dois um dois três já temos três aqui então a gente vai vir aqui em normal mesmo tá em cima da camada a gente vai clicar nesse daqui de cima para a gente separar tá então a gente vai ver aqui agora no segundo vai pegar isso aqui é isso a gente vai fazer animação neles ó selecionei todos eles com um shift letra P de posição joga aqui vem aqui deixa aquele dois segundos mais ou menos aqui assim e aqui ó vou pegar aqui essa opção aqui para a gente começar a começar a opção aqui ó select tool ou então letra V porque a gente tava nessa opção aqui né então se a gente a gente joga para cá a gente vai criar um jeito que eu tive aqui tem que jogar para cá todos as camadinhas shift T de opacidade já criou criou uma opacidade aqui deixa mais ou menos aqui assim e volta aqui minha agulha aqui ó que zero barco todos os perfumes F9 estou de gráficos pego só a posição que você tem que ver esse rosa aqui ó position e jogo para cá tá então já tem isso aqui beleza agora a gente vai dar aula alguns fêmeos de diferença em cada um pensei que eu vou jogar lá para cá se eu já vou fazer um pouquinho para cá tá então ó e beleza para jogar mais aqui e mais aqui beleza aqui no preço aí você não pode fazer a mesma coisa tá então a gente isso aqui eu vou fazer não vou animar uma animação bem específica mas eu vou chegar mais ou menos aqui assim tá e aqui vai ser aquilo escala shift T se você observa as opções tomar com os dois aqui joga mais ou menos aqui assim então eu sou ele e zero a opacidade da capacidade de algo mais para cá isso aqui também joga para cá você vê que a gente usa muito essas opções aqui que são opções mais rápidas para gente limar pronto vem aqui no escala a gente já tem aqui as nossas animações feitas ó demorou muito jogo para cá mas acho mais do que para cá só a cidade então beleza temos aqui ó tranquilo o que a gente vai fazer aqui agora a gente vai repetir essa opção para a gente ter o valor agora do 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 parentônico você quer o valor do Chester como é que a gente vai fazer isso não é complexo a gente pode ficar tranquilo então vou pegar aqui ó um para tirar a opção de tirar a expansão aqui ó então vamos lá tem que de leitura certa é perdigão 10 quilos 13 e 90 pronto aqui a gente gente já tem um tempo de leitura legal tá que a gente pode fazer a gente pode dar aqui ó contra o shift de tirar esses aqui vamos revelar os que temos tá então ó daqui mais ou menos ó a gente já vai começar a tirar os elementos então aqui ó aqui por exemplo a gente pode pegar essa aqui para você deixar ele deixar ele aqui e joga mais ou menos um pouquinho para cá aqui no final aqui ó desse daqui a gente vai é zerar isso aqui tá e a gente vai ficar atrasar um pouquinho também esse mesmo aí também dá um efeito zero então vai com vocês aqui ó vai ficar agora ele vai sair tá só vai aqui que salve também para vocês aí viu então deixa eu ver aqui está aí ó que dá aquele um problemazinho aqui ó tá vendo no meu valor não pode acontecer então eu vou pegar por aqui eu vou arrastar para cima tá por isso que tava dura ali eu tava sentindo a animação ó tá aí assim tá beleza a gente já tem isso aqui tá então quando ele chegar aqui mais ou menos ó para fechar para ele terminar as animações eu vou querer que esses aqui apenas nesses aqui nesses três que são o nome e o valor eu vou vir aqui ó aplicar aqui ó posição a gente vai vir aqui ó tá vendo aqui ó se esse esse adicionar aqui frames será que ele cai a gente vai clicar só e lá na opacidade então a gente vai zerar isso aqui agora aqui lá de cá no final aqui ó será que ele vai zerar para todos também então a gente vai vir aqui f9 e agora que a gente vai aparecer aqui também bom então a gente vai ter isso aqui tudo ó ele vai sair de uma forma bem mais rápida porque se a gente fosse animar aqui um animar aqui eu não aqui acho que não vai ficar legal a não ser que você queira fazer tá mas aí também é uma opção você pode vir para cá deixar esse aqui aqui assim mais ou menos ó que assim tem esse aqui mais para cá sim e esse mais para cá sim e você pode deixar aquele que tá que agora sim vai fazer uma animação é um sair depois do outro outro ó tá isso aí saiu saiu pronto a gente vai fazer aqui agora a gente vai vir aqui tirar isso novamente a gente vai duplicar isso aqui control c control v pronto duplicou então a gente arrasta tudo para cá tá a gente vai revelar todos os filmes aqui só para a gente saber aonde a gente vai colocar então a gente vai colocar mais ou menos aqui assim então selecionou novamente e jogo para cá então aqui deixa eu ver então a gente vai jogar mais ainda opa são todos eles jogam mais ainda para cá e mais e mais aqui assim tá então como fazer eu pegar todos esses aqui que a gente acabou de fazer vou fazer um composto aqui para a gente não simbola agora a gente pode fazer essa composição tá e aqui também já faz a composição 02 tá agora a gente vai entrar aqui dentro vai entrar aqui dentro a gente agora vai revelar é como é que isso aqui é um texto editável então create convert to editable text ou text enfim então vou pegar os PSDs aqui ó a gente não vai precisar mais deles e agora aqui é só que a gente escrever aqui agora tá não só isso né tem mais coisa para a gente fazer aqui mas você ver aqui que saiu algumas coisas aqui ó por exemplo esses aqui a gente perdeu a posição tá a gente perdeu a posição então já vem aqui infelizmente a gente perde a posição desses aqui mas é só desses aqui mesmo então a gente vai vir aqui ó a vela então a gente vai vir aqui em p de posição aberta a posição vem aqui em dois segundos cadê dois segundos ainda mais segundos o que isso vai evitar dois segundos a beleza gente mais segundos E aí E aí E aí E aí E aí dois segundos leva aqui pra aqui assim isso beleza aqui a gente vai só descer aqui ó aqui isso aqui só te descer ele já desce eles tá vem aqui vocês são todos f9 editor de gráficos joga pra cá aqui a gente já tem já a opção animada não animou ainda acho que eu não desci deixa eu ver se descer já tá tá então vou revelar isso aqui ó entendi cadê a posição é isso aqui ó aqui aqui e aqui esse aqui são as posições então eu vou jogar pra cá tá mais ou menos aqui estava muito bom assim eu coloquei só vinte frames ali então beleza ó aí o legal vai só te dar aquele só gente aplicar aplicar aquele beleza aqui ó tá então já temos aí aqui ó vou renomear isso aqui vai ser e isso vem aqui agora aqui na máscara.t a gente redimensiona esse aqui tá aqui embaixo a gente vai colocar balduco balduco acho que é só se escreve o M máscara joga pra cima que ele foi lá pra cima que ele ele vai aí infelizmente ele só redomeia a partir do primeiro bloco então a gente vem aqui ó ele nem tá no primeiro bloco tá aqui embaixo não tem problema tá agora a gente seleciona o nome agora a gente vai vir aqui selecionar as posições a gente vai criar outra posição seleciona a posição tá gente então a gente pode vir aqui ó e jogar pra cá tá bom beleza agora que a gente vai colocar quinta gramas quinta gramas quinta gramas quinta gramas quinta gramas vem aqui em M tá M M control T vamos localizar ele aqui ó mesmo lugar ó gente se vocês ouvirem algum áudio aí de algum de alguma propaganda aí na rádio passando é os carros passando aqui com propaganda e tá atrapalhando bastante vamo lá aí conseguimos selecionar aqui tá a gente vai selecionar a posição tá e vai jogar pra cá de novo tá bom aqui assim beleza então ó ó e só ficou muito lá embaixo né então a gente vem jogar pra cá um pouquinho mais mais ver nesse daqui também joga mais lá pra cima pra gente ficar na linha se você tiver alguma dúvida da 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 linha ficar certinha você pode colocar uma réguazinha aqui ó tá então vamo lá então a gente já fez isso aqui aqui no quinhentos eu vou colocar só um um uma diferenciação aqui ó vou colocar aqui em semibold tá pra ficar igual o outro lá e pronto a gente já tem aqui agora só o valor que a gente vai trocar também que aqui a gente vai colocar em vez de ser treze a gente vai tirar colocar seis tá vai entrando barato pra pega né então vamo lá ctrl w pra gente fechar essas composições aqui vamo ver como é que tá ficando ó então vamo animar agora esses elementos aqui tá então vamo ver aqui é deixa eu ver aqui o que que é essas duas camadas ah tá essa aqui são as sombras então o que eu posso fazer posso acessar tudo ele todo ele aqui composição é chester chester beleza do ctrl x jogo pra fora aqui gente tentando fazer rápido pra adiantar lá de vocês mas às vezes não dá tá então vamo ver aqui chester jogo aqui tá chester tira aqui essa opção vem aqui no dois aqui é o panetone então a gente pode voltar aqui a gente pode renomear essa aqui como panetone a panetone isso beleza então vamo lá vamo começar aqui eu vou vou habilitar só o chester por enquanto então vamo lá vamo ver o que vai acontecer aqui cadê gente cadê meu valor gente cadê meu valor gente será que eu exclui o valor sem querer exclui o valor lá gente sem querer tá mas voltei aqui aqui a gente pode colocar o nome de valor pronto pronto então já tem tudo separadinho e aqui são os valores tá então vamo começar com o chester quando aparecer o valor do chester daqui a gente pode até fazer uma animação dele logo ó p de posição jogo ele aqui em dois segundos ele vai vir pra cá vai vir pra lá vir pra cá beleza vem aqui f9 e pronto bom pode até deixar assim já ó vou tirar um pouquinho aqui um pouquinho mais rápido beleza quando começar a querer sair aqui ele já vai sair então se isso não é esse último perfil dele aqui vou vir aqui até ele sair vai sair tá que eu posso pegar um pouquinho mais aqui ó meu Deus depois jogo pra cá isso vou pegar um esse aqui que seria o Panetone o Panetone jogo mais ou menos aqui assim que agora ele vai vim tá op de posição jogo aqui que assim ele vai vindo daqui isso isso só vai acontecer isso aqui mesmo pronto agora isso aqui tem que acontecer ó saiu aqui 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 mais ou menos isso esse aqui já entra pronto tá tá aqui mais ou menos e mais pra cima né e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente já fez isso aqui vamos voltar aqui agora todas as nossas composições acho que aqui é a composição mais complexa digamos assim tá animamos também já a cena 1 cena 2 já animamos com os valores vamos aqui agora para a cena final cena final também é bem tranquilo tá é vou pegar todos esses esses frames aqui esses frames não desculpa essas composições aqui composição não desculpa essas leias posição má composição jogo pra cá e agora sim eu vou clicar fora aqui e vou jogar uma por uma tá esse aqui Natal vai ficar no meio e o Feliz em cima e boa sorte no final tá então beleza beleza esse aqui a gente vai deixar aqui vir aqui esse aqui a gente vai deixar vir pra cá e esse aqui a gente vai fazer diferente a gente pode pegar aqui ó escala isso opa escala aqui só escala mesmo isso e aí que ele vai crescer pra gente ó isso agora todos eles aqui a gente fez só todos shift T barco aqui jogo mais ou menos aqui assim e deixo aqui e vou aqui em zero aqui ó marcos frames f9 editor de gráficos e todos os primeiros a gente coloca assim para que não aconteça isso aqui tá e aqui eu vou deixar essa boa só chegando mais ou menos aqui beleza aqui nesse caso aqui a gente vai copiar aqueles elementos aqui ó esses elementos aqui eu vou jogar aqui essa composição final eu vou abrir aqui esse mais ou menos e vai passar aquele mesmo lance ó vem aqui aparece fx a gente vem e volta aqui pega essa camada eu jogo bem lá pra baixo cresço um pouquinho mais cresço um pouquinho mais cresço assim eu volto aqui ó isso beleza olha aí agora você vê que tá pegando muito em cima do rosto da menina ali ó você vai ensinar todo vou deixar aí uma composição aqui selo final ok e joga um pouquinho mais pra baixo pra ficar no curso da menina tá então pronto então a gente vai entrar nesses outros elementos aqui e aqui aquele mesmo processo tá porém aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente esse aqui p a gente joga pra cá e assim e assim e esse aqui a gente pode fazer uma rotação ele pode já ficar rotacionando sem problema nenhum fazer uma rotação aqui isso aqui com o final deles aqui também a gente pode fazer uma rotação aqui ó cadê aqui a gente pode ir posição e vai terminar aqui 9 aqui em formular uma rotação também eu vou pegar assim só essa rotação aqui tá e vou jogar nele aqui ó porém eu vou atrasar um pouquinho ele mais pronto só pra gente ter uma animação opa que ficou diferente na verdade não é diferente ao contrário seleciono todos botão direito click framework system tag rebesque frames pronto então assim beleza posso pegar tudo a gente já tem já essas camadas todas animadas agora a gente precisa colocar isso aqui em deixar isso aqui deixa eu pegar isso aqui rapidinho a gente precisa colocar agora eles em cada um na sua posição certa é questão de tempo o que que vai começar a primeira o que que vai começar a segunda enfim deixa eu voltar aqui deixa isso aqui muito devagar muito devagar pra ser revelado gente isso aqui demora mesmo um tempo de correr faço de tudo pra pra gente ter um time mais rápido isso aqui mas às vezes não tem como mesmo tá então ó vou até pegar essa aqui ó control x vou jogar logo aqui na minha cena vai ficar aí certinho pra gente não nos atrapalhar aqui então pronto ó pronto aqui a porta aparece a cena dois opa o seu também que tá aqui ó se não é isso assim outra coisa que eu percebi também ó que tá em cima da cabeça da menina então vamos voltar aqui ó tem problema agora pode ficar na cabeça da menina então ó é isso aqui a gente vai ter isso aqui é isso vou pegar aqui também esse elemento aqui vou jogar aquele naquela aqui assim a gente também tem elemento aqui pra não ficar puro então só o dado pra fechar as composições pra não apagar a gente ó como é que ficou melhor então beleza ó vamos assistir ok pronto gente outro site aqui eu vou tirar tá esses elementos aqui esse aqui eu não tô gostando pelo menos nessa cena tá vou deixar ele puro aqui porque a gente pode colocar uma luz tá então beleza apareceu aqui esse daqui aqui eu já corto e já vencer na final tá ok 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 pronto cortou também e acabou o vídeo tá ficou aqui em 20 segundos praticamente vou até arredondar aqui pra 20 segundos tá então beleza a gente já faz aqui agora vem aqui em window vem aqui em se você não tem esse esse programinha aqui instale é um plugin gratuito faz o cadastro lá que é o animation compose tá não vou falar sobre ele pra gente adiantar aqui então vem aqui ó em em transição vamos ver aqui um que que é legal tem umas aqui ó light eu gosto bastante pra fazer esse tipo de animação então aqui ó adiciona light vai adicionar ali pra gente vou fechar aqui que eu não preciso mais vou jogar aqui aqui assim tá ó aqui isso vou duplicar ele vou jogar aqui ó na minha exatamente me arrasto ali ó pode fazer uma transição doceana pra outra tá deixa eu ver mais o que eu vou fazer vou vir aqui na minha pastinha eu tenho um efeito aqui que é aquele efeito de glit partículas tá line aqui 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 ó minhas partículas a gente gosta muito de usar em alguns casos a gente vai pra cá prontinho venho aqui adiciono uma curva adiciono também tritone desculpa o tritone falei tritone viu gente eu vou deixar isso aqui amarelinho diferente do que eu fiz lá tá aqui na curvas eu vou diminuir um pouquinho a curva aqui ó vai ficar um pouquinho mais escuro e vou deixar vou expandir essa parte aqui ó com f4 também você pode expandir e vou deixar ele aqui em screen tá então a gente já vai ter isso aqui vou pegar a curva vou descer mais um pouquinho aqui ó pra ele tirar mais um pouquinho até que a opacidade também ó isso então a gente já tem isso aqui tá pode tirar mais um pouquinho da opacidade beleza aqui nessa luz a gente tem um corte bem aqui ó se vocês estão conseguindo ver é fácil resolver isso aqui venho aqui vou selecionar a luz pego o quadradinho aqui ó jogo pra cá inverto isso aqui pego aqui na minha minha máscara né você vê que ele tem um corte aqui bem seco então a gente vai fazer isso aqui ó pra ele ficar bem linear tá aqui assim se resolveu não resolveu ainda pronto então beleza a gente já tem isso aqui vou até cortar aqui ó e pegar aqui essa parte aqui ó cortar aqui assim tá eu vou colocar agora que a questão de bolsa você vai colocar o desfoque eu vou te colocar então vou vir aqui adicionar adicionar o tamanho de ajuste ajuste vamos ver aqui desse vou atacar oceano vai ser ó tá assombrando tá pronto marco o que foi aqui tá revelou ele aqui ó vai começar aqui do zero até aqui assim na verdade vou jogar aqui no começo vou colocar o desfoque alto aqui para ele começar a vir com desfoque eu gosto bastante legal eu acho que deu uma bugada ali aqui no começo ó então pronto tá aqui ó você pode entender um erro bizarro aqui vou diminuir aqui ó pra você me ajuda aqui nesse erro né que é um bizarro vai na moral deixa assim né ok aqui aqui também vou deixar o desfoque aqui também que é o mesmo desfoque ó é aqui como você não quer dizer ele vai me dar um pequeno desfoque aqui assim aqui é o começo pra cá e aqui ele vai voltar com desfoque normal isso é coisa bem sutil tá mas é sutil mesmo vou agora pegar o áudio o áudio aqui 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 gravações aqui a minha meu hd de de youtube né eu vou então pessoal vou ter aqui com relação ao áudio eu vou pegar o áudio que a gente fez aquela animação original inclusive tem algumas coisas aqui pra gente fazer uma mudança rapidinho pra gente manter o eita pra gente manter o deixar basicamente igual que a gente fez nunca vai ficar igual mas a gente pelo menos tenta tá deixa ele abrir aqui o vídeo vou colocar o vídeo aqui mas eu vou usar só o áudio tá então beleza o que a gente vai fazer aqui você pode ver que a gente tem um selo aqui tá a gente tem uma logo aqui também então a gente vai poder fazer isso eu vou tirar até a visualização aqui e deixar só o áudio agora que agora a gente tem só o áudio do vídeo tá vai nos ajudar bastante que eu acabei perdendo o áudio mas não tem problema então vamos lá aqui ó aqui tá diferente do de lá então o que eu vou fazer aqui pra ficar igual eu vou vir aqui em W pra gente pegar a parte de rotação vou rotacionar essa camada aqui ó social agência alguma coisa então vou pegar aqui são esses armamentos então vou pegar aqui ó vou jogar aqui tá não sei se vai funcionar talvez funcione também não funcione é é diferente pra não ter problema tá é eu vou deixar assim mesmo acho que vai dar problema pelo menos a parte aqui deixar assim mesmo tá eu chego de uma forma mas também até legal a diferença essa possibilidade aqui eu vou descer um pouquinho mais esses elementos estão muito baixo a gente tem muita coisa ali pra vago aqui né e aqui também esses elementos animais cadê tá então vou voltar aqui ó essa cena final eu vou pegar emprestado só alguns elementos que seria esse aqui e a luz então vem aqui ó elementos que é isso aqui e isso aqui pegar control c venho aqui é essa cena aqui né isso control v vou deixar só isso aqui aqui pra gente ver como é que vai ficar ó um a gente regrossa os frames aqui deles vou até fazer o seguinte ó aqui aqui e aqui já vai pra cá eu tô queria fazer como vai vem daqui vai vai ficar aqui mais ou menos eu jogo para cá e ele já quis assim ele vai de baixo tá beleza então Beleza, o que a gente tem agora pra fazer aqui é pegar o selo, tá? O selo tem que estar lá também, contra o C, V, aqui, CTRL V, o selo tem que estar aqui bem pequenininho, ó. Tá? Bem pequenininho, beleza? A gente pode até fazer melhor, porque isso aqui vai dar merda. Então, entra aqui novamente, entra aqui, entra aqui novamente, copio isso aqui, o selo daqui, porque se a gente copiar o que a gente fez lá, se a gente fizer qualquer alteração na composição, ele vai mudar o termo da composição. Então, joga ele aqui, a gente pode diminuir ele aqui, ó. Não precisa ter animação nele, pelo menos só o comecinho, a gente pode fazer a animação só no começo. Ele mantém aqui, ó, então a gente vem aqui, veja a opacidade, joga aqui mais ou menos dois segundos, e aquele ramo dá zero. Vem aqui e deixo aqui, pronto, já tem aqui na sua opacidade, ó. Ele vai ficar ali, tá? Beleza? Valor, isso aqui eu vou colocar aqui, ó, como produtos. Produtos e valores. Produtos e valores. Beleza? Jogo um pouquinho mais pra cá. Pega o meu selo também, jogo mais pra cá. A gente fica, manter aí o alinhamento bem, de uma forma mais coerente, pra gente finalizar o nosso projeto. Isso. Volto aqui. E aqui tá nossa animação. Vamos ver. Isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Demorou um pouco essa aula, é assim mesmo. Eu tenho que passar muita coisa aqui, tem que ser devagar. Até pra galera também que tá começando, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado por chegar até aqui. Assiste o vídeo até o final, gente. Por favor, me ajudem. Beleza? Se você não entendeu muito, você pode colocar no YouTube a questão da reprodução. Você pode diminuir um pouquinho da reprodução pra ele ficar um pouquinho mais devagar e você vai entender melhor. Ou se você tiver uma dúvida a mais aprofundada, você pode mandar lá no nosso grupo do Telegram. Ou então aqui nos comentários abaixo, beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você aprender a novidade, tá? E é isso. Beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui.